Só salvinho rapaziada, Copa do Mundo, primeiro jogo do Brasil, daquele modelinho E a moto tem que ficar no modelinho também né família? Modelinho brasileiro fio, tem que ser só o cano, certo? Vamos tirar o dilato e botar só o cano e botar pra derreter que eu não quero nem saber hein rapaziada Família, tá montado hein rapaziada, ó Só o cano de inox hein rapaziada, olha a qualidade do bagulho ó Chama, vamos ver o barulho agora hein rapaziada, ó Tá no neutro Só salvinho rapaziada, daquele modelinho, certo? Só o cano na Copa Já deixa o like no vídeo família Tô de brasileirinha, certo? Tô de brasileirinha, certo? Tô de brasileirinha, certo? Brasilzão ganhou rapaziada, 2x0 Isso aí é louco, berra demais esse cano parça, cano de inox Cano de inox mano, berra muito Perra muito mano Chora bebê Tá garoando aqui mano Tá moeado? Ó garoando aqui rapaziada, dá licença aí mano Aí é osso hein Vixe, tá garoando mano Voltar mano Cê é louco Cê é louco Mano, comecei a gravar, começou a chover pai Boa ruim Começou a chover mano Olha, garoa do caramba Vixe, tem que voltar pra trás Vixe, voltar pra cá mano Nossa, começou a garoar rapaziada Nossa mano, que garoa fina Garoa fina mano O problema é nem garoa rapaziada, o problema é zoar a câmera, tá ligado? O problema é zoar a câmera mano E aí, sobe Ó o moleque E aí Toca aqui parça De boa, vamos tirar a foto E aí, você acompanhar no YouTube pai? Faz pro YouTube Tá gravando? Tá gravando Bora Vamos lá Me marca lá que eu reposto Vixe Que garoinha mano Roubou a brisa do vídeo rapaziada Mas vamos de marcha né pai Vamos ver como que tá aqui né tio Vamos ver primeiro como que tá Descendo a moralzinha, certo? Ô rapaziada A maior satisfação mano O moleque ali mano Tamo junto meu parceirinho Você que tá acompanhando o vídeo aí Se você tá vendo esse vídeo aí mano Você é louco pai Vou repostar pai Ó a satisfação mano VT ali pai VT Vixi Mano, juro pra você que eu vim piscando parça Era a luz de freio do carro mano Você é louco Mano, hoje tá mó moiado aqui rapaziada Tá meio moiado hoje hein mano Tá meio embaçado hein família Quebradinha hoje rapaziada Tá meio embaçado hein família Dá um subir aqui Nossa, berra muito mano Se escapa berra demais mano Beleza 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 Berradinho, vai, baby Chama, rapaziada Capaz do mundo daquele modelo, hein, fi Mano, essa garoa Tentei gravar uma 5 Uma 5 vezes pra vocês, rapaziada Aqui, mano Tá garoando tudo quanto é lugar, mano Tô caçando lugar que não esteja garoando, entendeu Fui pra lá, garoa Parei o vídeo, fui pra cá Ó, tá começando Garoa aqui de novo, mano Ah, cê é louco, mano Olha, rouba a brisa Tenho medo de estragar a câmera, tá ligado, meu rapaziada Não é nem questão de garoa, mano Aí, ó Tá bom, forte, mano Vou descer, mano Olha, mano Que garoa forte Cê é louco, família Tomara que segunda-feira, mano Esteja mais suave, tá ligado Previsão do tempo, rapaziada Ó, o barrão que tá aqui também Cê é louco, mano Hoje tá embaçado, hein Coloquei Caralho, fraco Ixi, zoou o ângulo da câmera, hein E aí, zoou, rapaziada O ângulo Agora tá suave, né, pai É, louco Rapaziada, giruzão rápido Giruzão rápido aqui, mano Porque Tô tentando gravar Já tem mó cota, mano Se sagarou Tentando gravar Não consigo, mano Pra lá de novo Fui pra lá Já não deu de novo Vamos voltar Nossa, que piorou, mano Tá chave, rapaziada Ó, rapaziada Vou meter marcha, parça Sabe por quê, família? Vai danificar a câmera, família Nossa, rapaziada E o bagulho Família, já ensocou tudo a câmera aqui, mano Giruzão O giruzão rápido na favela, parça Mano, pra lá tá pior, tá ligado? Pra lá tá pior, mano Então Vou ter que meter marcha, mano E pra lá é onde fica o mono Lá pro outro lado, lá Tô longe de casa Certo, rapaziada? Então eu vou desligar a câmera, família Pra poder ir embora, entendeu? Cê é louco, mano Que brisa, mano O clima virou, família Tomara que o segundo esteja melhor, certo? Pode ficar mal forte, parça O cano, cê é louco Isso, família É nóis, família Tamo junto Fui Fui